E aí, tá pronto para mais um vídeo de precificação? Olha lá, hein? Esse vídeo agora eu vou mostrar para você como usar uma ferramenta do Excel chamada Atingir Meta. É isso mesmo. Você tem um objetivo, muitas vezes, e você quer alcançar aquele objetivo. E para alcançar aquele objetivo, você tem que fazer uma conta reversa. Então o objetivo do Atingir Meta é exatamente esse. Atingir Meta. Como que eu atinjo aquela meta alterando uma variável? Como que eu faço essa conta reversa, tá bom? Se você não me conhece, sou o Giovanni Coelho, especialista em price da Sintax. E vou mostrar aqui para você, de forma prática e didática, como que você faz essa conta. Vamos lá para a tela? Então, basicamente, eu vou até maximizar aqui um simulador que eu fiz para você. Nesse simulador, primeiro eu vou te mostrar o que acontece. Eu estou comprando um produto por R$15,00 e eu quero uma margem de 30%. Você assistiu meus vídeos já, você já sabe como que calcula o preço de venda utilizando margem. Se você não assistiu, vai lá no canal e assiste. Então lá, comprei por R$15,00, quero uma margem sobre a venda de 30%. Então aqui tem uma fórmula, tá vendo? Fórmula da margem, que já forma o preço de venda por R$21,43. Aqui eu apuro o resultado, ó. Vendi por R$21,00, custou R$15,00. Então eu tenho aqui, ó, um lucro bruto, que é o valor da venda menos o custo, de R$6,43, tá? Então eu tenho no final uma margem, tá, sobre a venda de 30%. Outro ponto antes de alguém falar aí. Nesses exemplos, como é um exemplo bem didático de conceito, eu ainda não estou usando tributos, tá? Em outros cases eu vou usar cálculo com tributo, com tudo mais. Esse cálculo é sem os tributos. Então vamos dar continuidade. Então eu formei o preço de venda e apurei o resultado. Ou seja, estou fazendo a conta certa. Só que aí é o seguinte, o meu vendedor, a indústria que está me vendendo, fala assim, Giovanni, o meu objetivo é que você venda esse produto lá na ponta, não por R$21,43, e sim por R$19,90. Eu falei, caramba! Então vamos lá, primeira conta. Vamos pensar que eu substituo aqui, ó. Se eu vender esse produto por R$19,90, o que vai acontecer? Ó, vendi por R$19, custou R$15, sobrou R$4, então eu ganhei só R$24 de margem, e não os 30% que eu queria. Aí eu falo, então está errado isso daqui, eu preciso resolver esse problema. E como é que eu resolvo esse problema? Vamos lá? Vou dar um CTRL Z aqui. Voltou tudo aqui certinho. Aí eu vou usar o Atingir Meta. Olha que legal esse Atingir Meta. Eu venho aqui em Dados, tá? Teste de hipótese, Atingir Meta. Quando eu cliquei aqui, ele vai abrir essas três janelinhas aqui. Primeira janela é o objetivo. Então eu vou selecionar, ó. Defina a célula que você quer alterar. Então o meu objetivo é alterar o quê? Opa, clico aqui. É o preço de venda. E eu quero que esse preço de venda vá para quanto? Opa. O meu objetivo é que aquele preço de venda vá para R$19,90. Digito aqui, ó. R$19,90. Agora que está alterando qual variável do meu cálculo, o meu preço de compra, tá? Então eu vou negociar com o meu vendedor aqui e vou falar para ele, olha, para mim vender a R$19,90 com garantia da minha margem de R$30,00, eu tenho que comprar esse produto por R$13,93, tá certo? R$13,93. Vou fazer de novo aqui, ó. Vamos lá. Estou comprando por R$15,00 e forma R$21,00. Então vamos lá. Dados, teste de hipóteses, atingir meta. Meu preço, qual que é o meu objetivo? Alterar o meu preço de venda para R$19,90, tá? Então para mim alterar esse preço mantendo essa margem, eu só tenho que alterar essa variável. Agora eu clico aqui modificando qual variável do meu cálculo. Pronto. Os R$15,00. Dou ok e está pronta. Então vou falar para a empresa que eu estou negociando. Olha, para mim vender o preço objetivo e garantindo a minha margem, eu tenho que comprar esse produto por R$13,93, porque eu vendo por R$19,00, R$13,93 é meu custo, meu lucro bruto R$5,97 e vai me sobrar uma margem sobre a venda, que é o lucro bruto dividido pela margem, de 30%, tá bom? Então espero ter ajudado vocês aí, se você tem outras pessoas, empresários, pessoas que precisam aprender sobre esse case aí, clica, compartilha, marca a pessoa, tá? É um prazer aí compartilhar conhecimento com vocês. Se tiver, quiser saber mais conteúdos, entre em sintaxe.com.br, lá tem muito mais conteúdo para você. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.